Autoriza Leandro Voadem, é hora de decisão! Mais a lista de partidas invictas do Fortaleza na temporada, quando agora o Volpi, meu Deus, né? Vem a tentativa de um chute, Daniel ficou reclamando, olha a possibilidade da bomba! Passa à direita da meta do Max Waller, o Voadem tá apontando pro... Tem o toque de cabeça aí, Igor Gomes insistindo, é o São Paulo apertando! GOOOOOOOL! Igor Gomes conduziu, bateu no alto, a bola saiu! Pegou firme de pé direito o Igor Gomes! Bola pra linha de fundo, tem a chance de um cruzamento, Thiago Volpi! Vem trazendo o São Paulo, passe no meio, bolão, Luciano! Pra fora! Com a iniciativa de Gabriel Sara, Luciano concluiu... Jogada toda pelo setor esquerdo, vem cruzamento pra área! O toque do Romarinho, não era a posição mais ideal não pro cabeceio! Logo depois o Gabriel Dias... Devolvendo a bola... Vai levando na força, na marra, pintou o cruzamento embaixo! Bruno Melo no último toque... Parece de partida em frente, vem Luan pra arriscar de pé, na direita, a bola... Batida no meio do... Igor Gomes, girou bonito, clareou, bateu e bateu mal! De novo o São Paulo, com paciência, o jogo de pé em pé... Do David, arriscando de longe... E o Thiago Volpi acompanhando... Da 5 do São Paulo, pediu na frente Gabriel, Thiago Volpi! Volpi! Contra Gabriel Sara, Felipe costurou, bateu, Thiago Volpi! Luciano dominou, ajeitou! David invadiu a área pelo lado, travou, tirou bonito, bateu de canhota, Thiago Volpi duas vezes! Do São Paulo, outra vez o cruzamento, a disputa em cima, bate de primeira, Brenner! Gol! Na frente, David girou, bateu, perdeu! Cesar pro David, na cara do gol pra descontar! Gol! Quebrar a bola, faz a ligação direta, dá certo, com o Victor, tem o Jordi caicedo, tem o Mateuzinho, bom toque caicedo! E com velocidade!